Bom dia pessoal, boa segunda-feira, tudo bem? Temos um vídeo muito bacana hoje pra vocês. Primeiro, como em todos os vídeos, eu vou falar pra vocês dos quadrinhos que eu faço. Um outro dia, Aurora, Caos, Comunhão. Quadrinhos de primeira, pessoal, incríveis pra você ler, pra você dar de presente, tá bom? Feitos com muito esmero, grandes artistas, todos os roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei, tá? Isso aqui é um drama sobrenatural, falo de drogas, falo de política, é uma reflexão muito bacana. Aurora e Caos, sobre nova ordem mundial, teria da conspiração, sociedade secreta, tecnologia, muita coisa que a gente fala aqui. E o Comunhão sobre como você enfrentar o mal face a face, sobreviver, conseguir tirar forças e, enfim, muito bacana também. Bom, esse vídeo é um pouco na linha daquele, da série que eu fiz do cinema e oculto, que inclusive tá na playlist aí junto com vários outros vídeos, né? Você que é novo no canal, dá uma conferida na playlist, tem muito material bacana, várias séries super interessantes pra você. E eu assisti o Coringa, né? O filme lá do Todd Phillips, que bastante gente já tem assistido. Antes mesmo do filme estrear e de pessoal assistir, já tinha gente falando da questão, aquela coisa. Hoje em dia tudo serve pra ser um cavalo de batalha na guerra cultural, né? E isso também é uma das coisas que a gente vai falar aqui. Bom, pessoal, então eu vou falar primeiro do filme em si, né? Da parte da minha leitura do filme. E depois a gente vai um pouquinho mais profundo na questão do que o filme aborda. sobre qual que é a, simbolicamente, o que esse filme representa, na minha opinião, né? Primeiro, bom, avisando já, spoiler, tá? Eu vou, então, se você ainda não viu, segura um pouco, mas eu vou dar alguns spoilers aqui. Primeiro, pessoal, logo no começo, né? Você vê que o filme é situado no que seria mais ou menos a Nova York dos anos 70. Então, o que que era essa época nos Estados Unidos? Você teve, entre a virada dos anos 60 para os anos 70, você teve a guerra do Vietnã, você teve o impeachment do Nixon, você teve a crise do petróleo. Então, os anos 70 nos Estados Unidos foram anos muito duros, né? Foram anos muito, não só nos Estados Unidos, mas em geral, na Inglaterra também. Então, você tem algumas manifestações culturais que refletiam essa crise, né? Essa crise também moral, econômica, não é? Então, você tem o cinema dos Estados Unidos, o cinema americano dos anos 70 é um cinema que muitos consideram a melhor época do cinema americano, mas é um cinema duro, vamos dizer assim. Temáticas duro, né? E complicados, filmes pesados, né? Então, você tem muito filme excelente, mas deixa eu, eu tô acertando a câmera aqui. Pronto. Mas, pesados, né? Você tem, vamos pegar exemplos aqui. Você tem desde o exorcista, que mostra espiritualmente, né? Tem muito crítico de cinema que não vê o lado espiritual, mas que entende o exorcista como um reflexo da época. Você tem a própria trilogia do, né? Quer dizer, trilogia não, mas o primeiro poderoso chefão, a questão do crime, né? Você tem diretores como o Arthur Penn, o Sidney Lumet. Então, fazendo filmes que mostram essa realidade bem, bem... Filmes sem efeitos, né? Enfim, a gente vai ter no finalzinho da virada, uma coisa do escapismo. No final dos anos 70, você tem o escapismo ali dos blockbusters que começam com o tubarão, né? O pessoal meio que crítico de cinema coloca como se o tubarão primeiro o blockbuster, né? E daí, enfim, Guerra nas Estrelas, todos esses filmes. Mas, até então, eram filmes muito realistas, muito, né? Aquela estética bem crua, né? Dirty Harry, né? O Clint Easton fazendo a série do Dirty Harry, né? Enfim, falando da criminalidade. E você tem um filme, você tem o Scorsese começando, você tem esses, hoje, mestres do cinema, mas que começaram nos anos 70 e fazendo muito um cinema marginal, né? Então, você tem o Scorsese começando com Mean Streets, né? Caminhos Violentos, um filme também bem sobre urbano, né? Sobre violência. E você tem Taxi Driver, né? Que é um... Hoje é um clássico moderno, né? Mas, interessante, então, isso que eu queria falar. Logo no começo do filme, você vê bem situando, até pelo figurino, pelas locações, pela direção de arte, remete a essa Nova York dos anos 70, que era isso, era decadente, era suja, cheia de prostíbulo. E o Coringa é situado, eles escolhem essa época pra... O filme não é nem contemporâneo, não é nem como o do Tim Burton, por exemplo, o Batman do Tim Burton, que é uma coisa meio gótica, né? Não, ele é super realista, o Coringa, o filme, só que ele é de época, ele parece meio de época, ele parece nos anos 70. Até em questão de... não tem celular, você tem algumas coisas... Você tem um videocassete antigo, você tem tecnologias meio dos anos 70, os carros todos dos anos... E o figurino dos personagens todos dos anos 70. E tem essa questão meio dessa época, tá? Essa... esse pessimismo. Os anos 70 tinham um certo pessimismo, né? E... Então você tem uma comparação de dois filmes, engraçados, que do Scorsese, que mostram exatamente como que a sociedade afeta o indivíduo e daí como que o indivíduo responde à sociedade. Então meio que o nascimento de um psicopata. Basicamente dois filmes, né? O primeiro é o Taxi Driver, que se você não viu, assista. É um filmaço com o Robert De Niro, que faz, né? Que tá no Coringa também. É interessante. Eu acho que com certeza deve ter sido... Se não foi uma... Intencional, se não foi consciente do Todd Phillips essa influência... Com certeza ele viu muito Scorsese, porque é muito claro, né? Quer dizer, talvez pro grande público, pessoal que não é, não tá muito ligado em cinema, não pegue essas referências. Mas quem gosta de cinema, eu acho que com certeza vai perceber, vai pescar isso. Então primeiro, Taxi Driver. E o Taxi Driver, eles contam exatamente isso. É um motorista de táxi, veterano da Guerra do Vietnã, que pela solidão, enfim, tem a coisa de dirigir o táxi, de ver, vamos dizer assim, o submundo de Nova York, né? Atender prostitutas, drogados, cafetões e tal. Só que ele começa a virar um psicopata. Então tem aquela cena clássica, né? Do De Niro olhando pro espelho e falando, Are you talking to me? Você tá falando comigo? Então ele começa aí no final, é isso, é um banho de sangue, o cara pira, né? Ele literalmente... Então você meio que acompanha essa piração dele. E também tem um paralelo no Coringa, uma questão sexual também. Ele gosta de... Enfim, né? No Taxi Driver, da personagem da Steve Shepard, que trabalha num comitê eleitoral, mas também ele tem uma coisa meio de proteção com a prostituta que é a Jodie Foster, novinha, que faz. E o Coringa também. Então ele não consegue se relacionar, ele tem uma dificuldade, ele começa... Então, uma pausa. Outra coisa que também mostra muito no filme do Todd Phillips é uma crítica a essa sociedade do entretenimento, da felicidade constante que é vendida pela mídia, pela publicidade, e principalmente pela imagem do talk show, o talk show host, o apresentador de talk show, que é um fenômeno americano. Isso foi criado nos Estados Unidos, essa coisa de você ter um apresentador do talk show à noite, que sempre é um comediante, historicamente sempre são comediantes, geralmente de stand-up, que acabam virando apresentadores de talk show e que daí recebem os convidados à noite e tal. Então é... É uma crítica desse... Como se fosse... uma hiper-realidade do talk show, que é onde eles estão sempre alegres, enfim. E também fogem um pouco da realidade, mas tem um outro filme do Scorsese que chama O Rei da Comédia, que daí já é um filme, se não me engano, de 1980, 81, que também com o Robert De Niro, que faz o quê? É um cara que é um pouquinho mais leve. Também é um psicopata, mas não é tão... O filme não é tão pesado quanto o Taxi Driver, nem quanto o Coringa, mas é um cara que ele fantasia ser um apresentador de talk show e ele acaba raptando o apresentador de talk show mais famoso dos Estados Unidos, que no filme é feito pelo Jerry Lewis, né? Talvez a galera mais nova nem lembre o Jerry Lewis, mas o Jerry Lewis foi o maior comediante do mundo, de repente dos anos 50 e dos anos 60, né? Eu cresci vendo o filme do Jerry Lewis na sessão da tarde. Enfim, então o Jerry Lewis no filme No Rei da Comédia, do Scorsese, ele faz esse apresentador de talk show, meio que no auge da carreira, e que daí é raptado por esse fã que adora, né? O Robert De Niro faz um cara que é obcecado por ele e quer ser um apresentador do talk show e acaba sequestrando ele. Então é um cara, é um pneu, um cara que não bate bem. Isso também tem um paralelo no Coringa, né? Porque o Coringa, ele... Ele, a princípio, ele é um palhaço, né? Ele trabalha fazendo uns bicos em alguns lugares, mas o sonho dele é aparecer na TV e ser convidado para o talk show desse grande filme do Coringa, né? Que é o Robert De Niro que faz esse talk show, esse apresentador do talk show. Bom, então a gente tem essas duas referências aí de filmes engraçados, né? Filmes do Scorsese com o Robert De Niro e o Robert De Niro faz o filme também e pegando essa mesma época, essa mesma época americana, vamos dizer assim, que a sociedade estava passando por uma série de questionamentos, né? muitos decorrente da crise econômica, da crise financeira, né? A gente tem que lembrar, tem que contextualizar toda essa questão. Bom, então o Coringa mostra, começa o filme exatamente isso, assim, Gotham, que é Nova York, ela está em greve de lixeiro, está cheio de rato, está tendo epidemia por causa dos ratos. você vê exatamente uma sociedade decadente, né? Que é um reflexo do quê, pessoal? Do indivíduo. Então, você tem o personagem principal que é o Coringa, né? Muito feito, eu acho que vai ganhar o Oscar, né? O Joaquim Fênix, difícil ele não ganhar, realmente o trabalho dele é sensacional. Mas é isso, então você tem essa coisa do macrocosmo e do microcosmo representado. Então, é o indivíduo doente que está inserido numa sociedade doente. A sociedade reflete o indivíduo e o indivíduo reflete a sociedade. Então, a gente tem essa estrutura, essa coisa proposta pelo texto, pela ideia do filme, o conceito do filme é esse. E é interessante que ele é muito, ele é mais realista, inclusive, do que a trilogia do Batman do Christopher Nolan, do Cavaleiro das Trevas. Ele é mais realista ainda. Não tem nada de super-herói. É uma coisa, é um filme que eu acho muito bacana a proposta. Coisas incríveis, assim, da direção de arte sensacional. Você tem, por exemplo, um momento lá que ele vai para o asilo Arkham, né? Procurar, enfim, você vê toda a origem do Coringa, né? A questão familiar dele, né? Você tem algumas coisas que nunca tinham sido sugeridas antes no quadrinho, pelo menos que eu conheço, mas meio que sugeridos no filme. Eles mostram um pouco a ligação dele com o Batman, com a família do Batman. Tem umas coisas interessantes, assim, bem interessantes. Mas, por exemplo, né? Só citar uma coisa do filme, né? Por exemplo, quando ele visita o asilo, a roupa dele, pessoal, ele é tão perfeito que a jaqueta dele é igual à cor da parede, não é? Do azulejo, meio amarelado. E ele tá com uma camisa meio vinho por dentro, que é igual à cor do corrimão. Igualzinho. Tem uma hora que ele fica... Então, ele se mescla ao asilo. Então, ele é o asilo. Então, assim, tem umas coisas simbólicas geniais no filme. Se eu lembrar mais alguma coisa a respeito disso, eu vou falando ao longo, né? Ah, e também o uso da fotografia, né? No começo, é uma coisa bem de época, meio uma imagem meio envelhecida, assim, sabe? Meio sem contraste, tá? Tudo... A cor, ela perdeu. Ela meio que perde. Tá tudo meio pastel, assim, sabe? Mas, conforme ele vai enlouquecendo, tudo vai ficando meio esverdeado e amarelado. Ele vai usando essa paleta de cor, assim, que o verde tem uma significação de doença, né? O verde e o amarelo, muitas vezes, de coisa doente, né? Então, o filme vai cada vez ficando mais doentinho conforme ele vai enlouquecendo, né? O personagem, o Coringa, ele vai enlouquecendo. Bom, então, tem alguns momentos, assim, que eu acho que isso é importante falar aqui, dessa questão de como você assistir o filme, né? De você entender que, primeiro, o filme é uma construção, né? E, obviamente, que você tem... A gente tem que tomar cuidado assistindo, porque eles fazem o filme, né? No roteiro, enfim, na narrativa do filme, pra você empatizar com o vilão. Pra você meio que simpatizar com o Coringa. O Coringa é o vilão do filme, né? Então, eles criam uma sequência de acontecimentos que é artificial, que não condiz necessariamente com a vida, pessoal. Então, cuidado, porque você pode ver o filme, você pode tirar conclusões falando assim, ah, se aconteceu um trauma na infância, como acontece no Coringa, isso justifica o cara virar um psicopata. No filme, isso existe uma relação meio que causal, né? Ele mostra, porque é uma história, eu tenho que... Uma coisa é meio que um dominó aqui, um bate no outro, né? Um filme, a narrativa, uma coisa tem que acionar a outra. Mas isso, a gente tem que tomar cuidado, porque não necessariamente na vida é assim, né? Ao contrário, porque na nossa vida, pessoal, todo mundo, todo mundo sofre... Primeiro, todo mundo sofre. E todo mundo sofre uma coisa que é chamada ferida narcísica. Todo mundo, em algum momento, vai ter não. A gente vai perder coisas na vida. Isso faz parte da vida. A gente perde pessoas, a gente perde... Isso conforme você vai envelhecendo. Mas mesmo a criança, você tem essa ferida narcísica do que? Do mundo, te falar não, de você não conseguir as coisas que você quer, né? E o que é normal, não é? Qual que é o grande problema? Existem, enfim, várias síndromes, né? E que o filme, inclusive o filme menciona isso, né? De como que você lida com essa questão da perda. Que é uma questão que a Bíblia fala o tempo inteiro também. Como que a gente lida com a dor, com o sofrimento, inclusive com a maldade, muitas vezes. Quando você é alvo da maldade. Eu retribuo isso na mesma moeda, na mesma medida? Ou eu consigo perdoar? Não é? Eu pago o mal com o mal ou eu pago o mal com o bem? Eu continuo perpetuando o ciclo do mal? Porque se alguém me faz mal e eu... Eu pego esse mal e eu passo pra alguém, eu faço mal pra alguém, eu tô continuando esse ciclo. Ou eu quebro esse ciclo falando, não, o mal termina em mim, não é? Muitas vezes a gente não tem essa capacidade, mas o quê? Por isso que é importante, né? A religião, principalmente o cristianismo, no sentido de que, na figura de Jesus, que ele fala assim, olha, eu vou tomar esse mal de você. Você talvez não consiga, por sua própria força, parar o mal em você, mas acredita em mim, né? Entrega pra mim, eu sofri, pra que você não precise sofrer, você também não precise pagar o mal, né? Enfim, a questão do amor, do perdão. Então, tudo isso faz parte do filme, tá, pessoal? O filme é basicamente isso, é um cara que ele tem, ele sofre, ele tem uma condição física, dá risada, né? Ele não consegue parar de rir em momentos, em situações de conflito emocional, a reação dele é começar a rir, não é? Que ele, novamente, no filme, o Joaquim Phoenix dá até aflição de como ele faz, ele achou lá várias risadas, ele, de uma forma, é um misto de choro com risada, é como se fosse realmente uma, ele tá sofrendo, ele tá rindo, mas ele tá, parece que ele tá doendo fisicamente, é incrível, mas ele ainda tá buscando, nesse mundo conturbado, nesse mundo sem amor, que ele vive, que o personagem vive, ele ainda tá buscando ser um bom cidadão, ele tá buscando agir dentro da lei, e importante é esse conceito da lei, tá, da ordem e do caos, não é? Isso é importante, a ordem natural, a ordem social, não é? De como a gente consegue viver em sociedade, isso tudo, o filme fala sobre isso, é o que na filosofia é chamada do contrato social, não é? Basicamente existe um contrato não verbal, entre nós, entre a sociedade, de que todo mundo, olha, eu te respeito, você me respeita, não é? Falar bom dia, essas coisas que pra gente parece ser totalmente normal, mas a gente tem que pensar que existiu uma época na história que isso, chamada barbárie, antes da civilização, que isso não era uma norma comum, esse contrato social não existia, e esse contrato social, pessoal, eu tô falando assim, fora a parte espiritual, que obviamente que isso, né, as leis, sempre vieram, tanto, é, na tradição judaico-cristã, como na tradição pagã, por exemplo, o código Amurabi, né, que foi, enfim, um rei babilônio, né, ele também diz que ele recebeu esse código dos deuses, do chamacho, do deus babilônico, como Moisés recebeu as leis, né, os dez mandamentos de Deus, então, são princípios divinos, né, que criam o que a gente, o que acabam virando lei, e então, pessoal, a sociedade, ela, ela tem que ser preservada, porque senão ela pode degringolar, não é porque ela funciona hoje, que ela sempre funciona, é só a gente ver, né, muitas vezes, num blackout, que já, as pessoas já enlouquecem, já deixa de ter lei, e já, já tem roubo, já, né, porque parece assim, ah, então você vê, uma coisa simples, como faltar uma luz, de repente, você já tem ali um, né, um rompante de crime, o que? A ordem é rompida, a ordem é interrompida, então, é, o que que é a figura da polícia? Exatamente, é quem mantém a ordem, então, existem, existem forças, contrárias, né, uma tentando manter a ordem, uma, ao outro lado, tentando criar o caos, né, a desordem, da mesma forma que, biologicamente, se você tem um vírus no teu corpo, se tem uma, né, uma homeostase, se tem uma ordem no teu corpo, se você tem um vírus, uma bactéria, é o que? É um agente que vai criar, desruptura, que vai criar desorganização, que vai criar o caos, é a mesma analogia, um vírus no computador, você tem uma ordem ali de software, né, você tem uma ordem de comando, você entra um vírus, ele o que? Ele quebra essa ordem, ele fragmenta essa ordem, ele cria caos, né, então, o filme, a gente acompanha, o do Coringa, essa transição, tudo bem, como eu estou falando, então, cuidado, ele usa, né, o Todd Phillips, e a narrativa, para a gente, simpatizar, com o Coringa, fala, poxa, coitado, mas, tem um momento, pessoal, tá, sem dar muito spoiler, para não estragar, mas assim, tem, mais no meio do filme, um momento grande chave, onde ele realmente, ele pira, tá, mas tem um momento, um pouquinho antes, dele pirar, completamente, que eu não vou falar o porquê, aqui, para não estragar, mas que ele, que esse cara, que aparece a princípio, como vítima, a primeira vez, que ele reage, e ele, comete um crime capital, ele mata, primeira vez que ele mata, e, e pessoal, não é só uma coisa legítima defesa, porque ele extrapola, ele vai, ele mata, com prazer, e aí é importante, essa questão, que é colocada, para nós também, né, você fala, em algum momento, ele poderia não fazer isso, ele poderia escolher não fazer, sim, daí você fala, poxa, você pode justificar, mas e o passado dele, né, pessoal, tem muita gente, que, sofre, muitos traumas, e mesmo assim, a pessoa, decide, né, é uma decisão, da pessoa, não agir dessa forma, então, no âmbito geral, eu acho, um grande comentário, do filme, que se você analisar profundamente, ele vive com a mãe, ele não tem pai, tem uma questão, da busca da paternidade, ele busca o pai dele, é exatamente, essa falta, de uma figura masculina, sadia, que, transferiu, pessoal, vamos pensar assim, que gerações, se você tem assim, vamos, vou exemplificar, de uma forma fácil, para vocês, se, por exemplo, aprender a tocar violão, tá, se um pai, ele sabe tocar violão, porque o pai dele, ensinou ele, e ele, ensina o filho, a tocar violão, agora, se esse filho, não ensinar o neto, a tocar violão, você já, interrompeu, uma, uma, um sistema, de conhecimento, que, a partir desse neto, vamos imaginar, que ele não pode aprender, de outros lugares, ele não vai saber, ensinar, para a geração futura, então, para o bisneto, se interrompeu ali, uma, 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 categoria de conhecimento, e de valor, a paternidade, é a mesma coisa, pessoal, se você tem, se hoje, eu estou aqui, é porque, né, eu tenho, meus, meus pais, meus avós, meus bisavós, né, meus tataravós, eu vou remontando, a história de gente, que o que, que lutou, sobreviveu, famílias, pais, né, para que, para que eu estivesse aqui, porque é muito difícil, você criar um filho, criar filho sozinho, mais difícil ainda, aquela coisa, porque que a esquerda, né, quer, dissolver a família nuclear, para exatamente deixar, toda a população, dependente do estado, porque, não é, com a família nuclear, ainda é difícil, mas, ao longo, da, das épocas do homem, você sempre, você teve, essas figuras, que, acabam transcendendo, viram arquétipos, que é o que, que é o pai, a mãe, e o filho, né, esse trio, né, isso é um núcleo familiar, isso é, acaba virando arquetípico, porque, é, né, a gente está aqui por isso, porque, ao longo do, né, do tempo, sempre teve isso, e, é constituído do que, do masculino e do feminino, a gente tem visto, o que, já, desde os anos 60, e, cada vez mais, o, o feminino, é, é, preservado, o que, que deve ser, porque, na verdade, para qualquer ser humano, é, sadio, você precisa, né, de coisas que só a tua mãe te ensina, e só, né, e, coisas que só o teu pai te ensina, independente de você ser homem ou mulher, né, claro que o homem vai se identificar com o masculino, enfim, toda a teoria que o Freud fala, né, e a menina com o feminino, mas, o homem, o papel do masculino, exatamente, é, quem traz a norma, quem traz a lei, tá, a mãe é quem, é quem nutre, quem, né, é, é o amor, é, é o relacionamento, é, é, e, e o, e o figura masculina é, é a figura da lei, né, que é necessária para a gente, a gente precisa, é, né, senão você, cresce sem, sem ter a lei, introjetada dentro de você, você vira o que? Você vira um criminoso, você não sabe viver em sociedade, né, então na verdade, é positivo para nós, que exista a lei, né, e o personagem do Coringa, exatamente, é, ele não tem pai, ele procura, ele, fica claro isso, pessoal, ele fala de uma questão social maior, né, porque, por exemplo, você tem índices nos Estados Unidos, que se eu não me engano, mais de 80% das pessoas que estão presas, né, da população carcerária, eles vêm de famílias disfuncionais, eles não tiveram pai, não tiveram filho, isso é uma constante, então você vê como a falta do pai sadio, porque óbvio, você tem pais, mas eu estou falando exatamente da masculinidade sadia, da verdadeira masculinidade, que, que te dá condições, para, o que? é, saber, viver, na sociedade, né, então, você já tem esse problema social da falta, né, da figura masculina, e para piorar, você tem ainda mais esse discurso cada vez maior na mídia, do que a masculinidade tóxica, ou então representando o masculino sempre de uma forma idiotizada, né, em filmes, em desenhos, em seriados, né, de uma forma pejorativa, como comercial, o homem sempre é trouxa, idiota, é o Bart Simpson, né, é o cara que não, né, só quer ficar sentado numa poltrona, bebendo cerveja, vendo jogo, né, que o homem, que não tem nenhuma qualidade a mais, como se a civilização não tivesse sido construída por, por grandes homens que morreram, né, desde para construir literalmente as estruturas, a infraestrutura social, quem, as mulheres nutrem, a infraestrutura social das famílias, né, elas têm esse papel de realmente educar, de criar, de amar, de alimentar, agora o homem é quem constrói, quem constrói desde literalmente botar, fazer uma rua, botar asfalto, construir, botar poste, botar, né, isso é, é, arquetipicamente é o, é o masculino que faz, né, então se você, se você só tem uma parte, você tenha, você retira da outra, você cria o que, homens fracos, né, homens internamente fracos, sem essa capa, e mulheres também, porque parece que não, mas o homem também coloca na menina, essa capacidade de, de auto, de amor próprio, de suficiência, que assim ela não vai ser um alvo fácil, de um cara perverso, que vai querer se abusar dela, ela vai ter uma auto imagem positiva, isso é muito do, da figura masculina, enfim, eu tô falando como, isso tudo tá no, no, no filme, tá pessoal, tô fazendo uma leitura mais abrangente do filme, então, o filme, ele mostra exatamente, é, essa sociedade doente, e como um indivíduo, pessoal, ele interfere na sociedade, porque, muitas vezes, parece que não, você tem uma, ainda mais a gente vivendo hoje, nessa, nas redes sociais, como, às vezes, um influenciador, ele pode, acabar com uma, a gente, né, por exemplo, ver a própria, nos vídeos que eu falei da semana passada, uma menina de 16 anos, a Greta, claro que você tem, toda um, né, uma estrutura ali, tentando promover ela, né, mas, uma pessoa virou um símbolo, né, então, um indivíduo, muitas vezes, ele pode, uma pessoa só, ele pode virar um símbolo de um movimento, positivamente ou negativamente, né, Gandhi, enfim, a gente tem vários, vários exemplos, Martin Luther King, e tal, mas também, por exemplo, nos Estados Unidos, Bonnie e Clyde, aquela dupla, eles, durante uma época, nos anos 30, lá, eles eram criminosos, matavam as pessoas, mas, existia uma romantização sobre eles, as pessoas gostavam deles, né, então, é perigoso, é muito perigoso, essa romantização do mal, eu não acho que o Coringa faça isso, o filme, mas, talvez, como, claro, a arte, né, é a princípio subjetiva, as pessoas podem atribuir valor, né, e ver o que elas querem no filme, tem gente que, de repente, pode usar esse discurso, não é, para justificar, falar assim, olha, ele sofreu e tal, então, justifica ele ser, ele fazer o que ele faz, mas o que ele faz, ele é literalmente um psicopata, né, pessoal, então, tem esse momento, que você pode falar, pô, poderia ter, até, legítima defesa, até um ponto, a partir de um ponto, ele descobre, a força, de romper a lei, que isso é o perigo do mal, pessoal, é quando, você, se, deixa levar pelo mal, porque, você, aí eu vou dar um pulo metafísico, aí você toma o lugar de Deus, e fala assim, não, eu crio a lei, eu não, eu não obedeço mais a lei, eu sinto prazer em romper a lei, isso é um prazer sádico, né, um prazer de causar dor no outro, de você, é, isso é o, é o, é o, é o poder, numa instância negativa, né, de você, literalmente, falar assim, não, eu tenho o poder nas minhas mãos, de causar dor, ou até de matar, de tirar a vida, e eu faço isso, isso me dá mais poder, porque eu tô, mais prazer, porque eu tô exercendo força, eu tô exercendo violência, eu tô exercendo poder, eu tô rompendo a lei, e isso tá me, tá me deixando mais forte, o psicopata, ele age muito assim, tá, pessoal, e, você vê, ele, e, novamente, né, parabéns ao Joaquim Phoenix, que é assustador, mas você vê, esse processo, um personagem, então, até então, ele tava, ele parecia fraco, né, de repente, ele encontra o poder, nessa violência, como um psicopata, como, sei lá, Hannibal Lecter, enfim, né, como, um vilão, um grande vilão, que ele tira a força do mal, da violência, né, e que, literalmente, é romper a lei, então, o que acontece? Isso acontece, né, no âmbito pessoal, nele, no indivíduo, só que, no filme, mostra claramente como, as consequências dele, acabam impactando a sociedade, e isso acaba virando, um movimento social, a sociedade, que já tava, degringolada, ela, piora, pessoal, ela começa a, descer pelo ralo, numa espiral, ela, sabe, as pessoas ficam doentes, elas ficam, não é, existe uma, uma, uma possessão, social, ali, né, é, isso é, fica muito claro, numa cena no vagão do trem, onde você tem, policiais, não é, que representam, a lei, o cara, né, que quer manter a lei, e de repente, a população, enlouquece, influenciada, né, pela sua figura, do coringa, do palhaço, claro, tem uma coisa também, é, profunda, nesse símbolo, nesse símbolo, do jester, né, que vem do, do bobo da corte, né, é, que também, no tarot, tá relacionado com, o louco, mas também, tá relacionado com a morte, tá relacionado com o diabo, né, com o caos, com a quebra da ordem, é, e, então, assim, né, vamos, recapitulando aqui, eu acho que o filme, ele deixa muito claro, essa situação, que hoje a gente vive, da nossa sociedade doente, de uma sociedade doente, tá, então, o coringa, ele é fruto de uma sociedade doente, e ele, ele, acaba, é, existe um, sabe, uma perpetuação, né, ele, ele, ele é fruto, né, você tem um círculo fechado, fruto de uma sociedade doente, ele, por consequência, acaba, é, adoecendo mais ainda a sociedade, né, e no final do filme, é um caos, um caos generalizado, né, onde, literalmente, não existe lei, né, e daí, acaba tendo um final ali, onde você mostra, né, eu falei que tinha um spoiler, mas, liga já com o Batman, então, tá, fica meio que, totalmente conectado, né, a relação dos dois personagens, tá, tem uma coisa que fala, enfim, do, do Thomas Wayne, seu, né, ele, ele sugere, mas não é, fica claro que ele não é o pai, do, do Coringa, né, mas, que, é, como em outros filmes, né, falam, e nos quadrinhos também, que meio que, como, os dois são, tem uma relação meio simbiótica, né, porque, na verdade, o Batman também, ele, ele sofre um trauma, ele é quase um psicopata, só que ele, o movimento dele é pra manter a ordem, né, pra manter a ordem, ele tenta, exatamente, buscar uma, não, buscar dominar, é, essa violência, né, conter a força, usar isso só, pra impor a lei, e não pra, e não de uma forma, sádica, né, é, interessante que, tirando o último filme, né, do, Liga da Justiça, o, o Batman, ele nunca quis, exercer dor, né, ele, ele, ele sempre é um cara comedido, né, ele sempre é, ele, ele nunca usava arma, inclusive, né, ele não matava, né, as pessoas, enfim, é, mas, então, pessoal, vamos trazer um pouco, né, como esse filme, como sempre a arte, né, representa a vida, né, a sociedade, é um reflexo da sociedade, esse filme, o Coringa, é um comentário sobre, sobre os tempos que a gente está vivendo, então, lembra que eu falei antes, do, dos anos 70, nos Estados Unidos, naquela crise, como se tinha uma crise moral, mas era muito, era decorrente da questão econômica, né, de uma forma diferente hoje em dia, nos Estados Unidos, você tem o que, você tem a melhor época, dos, talvez, né, eles pegam índices econômicos, com o Trump agora, por exemplo, essa semana, caiu para 3,18%, se eu não me engano, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, é a menor taxa de desemprego, de todos os tempos, desde que eles, de quando eles começaram a medir o desemprego nos Estados Unidos, e isso, entre, também, os negros, entre os latinos, entre as minorias, entendeu, então, assim, a bolsa está em alta, você tem uma, uma economia, então, você não tem esse problema econômico, né, porque muitas vezes você fala, poxa, economia está ruim, né, isso afeta, em toda, né, afeta, aumenta a criminalidade, aumenta, aumenta o estresse nas pessoas, aumenta a depressão, aumenta, né, problema de saúde e tal, não, agora você fala assim, poxa, mas que estranho, então, se, não está, não está só correlacionado com problema econômico, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente ainda está saindo da crise, mas, por que que, lá, e não só lá, mas em outros lugares, se, você tem, se a questão não é só dinheiro, na minha opinião, pessoal, o que, o grande vilão, o grande culpado, dessa divisão social, dessa, dessa guerra cultural, né, é, claro, a questão da, da polarização política, né, que acabou tomando, se desdobrando para qualquer outra categoria social e cultural, que, aquilo, essa divisão, acabaram literalmente rompendo, a gente está, está em uma época muito difícil, porque tudo fica, tudo é politizável, e tudo, mas o que, a rede social, pessoal, né, que é um fenômeno recente, né, a internet, basicamente, começou em 94, mas assim, redes sociais, se não me engano, o Instagram é de quando, ou Facebook, o Facebook é 2008, talvez, por aí, não lembro agora de cabeça, mas enfim, então, são coisas muito recentes, pessoal, que a gente ainda não sabe realmente qual que é o impacto a longo prazo, mas a gente já está vendo, não é, aumento da taxa de suicídio entre jovens, entre adultos, crise de opioide, crise de drogas, o aumento de drogas, mas o que? A polarização, não é, porque, porque é isso, pessoal, vira, sabe, viram todo mundo, agora, né, claro, a gente tem que se expressar e falar, mas, e daí, você entende, né, os CEO do Google, do Facebook, a gente que saiu da empresa falando assim, olha, eu não uso rede social, eu não deixo meus filhos terem smartphone, né, porque sabe dessa questão, enfim, o que eu estou falando, eu estou falando que eu acho que uma das grandes questões da gente, se você, por exemplo, nos Estados Unidos, se você não tem essa questão, o grande problema não é econômico, pessoal, o problema é de percepção, é exatamente de, realmente, uma guerra cultural, é de loucura, é de doutrinamento, é de criar uma cultura doente, onde as pessoas estão, é, estão doentes, doentes mentalmente, né, você cria uma sociedade doente, pessoal, mentalmente, e tem uma coisa que ele deixa, né, como eu falei, o filme é meio que, dá a entender que é situado nos anos 70, né, pela ambientação, no final, no final, tem uma, uma imagem, né, do que ele coloca, obviamente, ali, que eu vou falar, não vai dar spoiler, mas assim, começa saindo de uma telinha de, né, de uma tela de televisão, e vai dando um zoom, e vai dando um zoom, e você vai vendo várias telas, parece que é como se você estivesse, numa, num switcher de televisão, né, numa, numa cabine de corte ali, onde você tem vários monitores, e ele vai, né, o diretor vai abrindo, claro que, né, isso não é à toa, ele fez isso pensado, é um, né, é um signo que ele colocou ali, e daí você vai mostrando, né, o crime, crime, assassinato, mas ao mesmo tempo, uma propaganda, ao mesmo tempo, um coelhinho do uracel, né, ao mesmo tempo, que ele fala o que? que é a mídia, que é a mídia, é o espaço mental que a sociedade habita, é o espaço simbólico que a sociedade habita, tá, então, tá acontecendo o caos na rua, tá, mas, acabou de mostrar um crime, e como esse crime, de repente, já começa a ser banalizado, pela mídia, começa a virar notícia, começa, sabe, perder, sabe, e ficar, né, a gente vai ficando dessensibilizado, e as coisas, e sabe, e vira um caos emocional, as coisas vão perdendo o significado, e eu acho que é um comentário, né, sobre, essa, a inversão, a inversão de valores do filme, e no filme, no final, aparece realmente o Coringa, como meio que uma figura, messiânica do mal, ali, sabe, dominando, uma população, que está, que houve uma inversão de valores, né, e, 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 e isso, pessoal, inclusive, a gente, eu acho muito pertinente, porque a gente está vivendo no Brasil, hoje, politicamente, por quê? A gente viu, semana passada, o Janot, procurador, né, ex-procurador-geral da república, dizendo que, pensou em matar, um, o Gilmar Mendes, juiz, pessoal, da Suprema Corte, a gente não está falando, sabe, de dois caras que, a princípio, seriam, sabe, o cara que vai sair na mão no boteco, a gente está falando, porque essas pessoas, elas representam instituições, não é só a pessoa, pessoal, o cargo, né, a ideia, ela, ela deveria ser mantida, porque representa a instituição, porque lembra que eu falei do contrato social, é um acordo que a gente faz de acreditar que a bandeira é um símbolo, por isso que, né, ela, ela tem que ser respeitada, é um símbolo, não é só o pano, é o que ela representa, se você rasga isso, se você queima isso, se você, não está, não é o pano, você está atacando, o que aquela ideia representa, então, a banalização do que está acontecendo no Brasil hoje, por exemplo, no Supremo da Lei, pessoal, isso tem um efeito muito negativo na sociedade, porque é muito rápido que a sociedade sai da ordem, ela cai para o caos, porque as pessoas podem falar, ué, mas se eles não cumprem a lei, se não existe lei de verdade, acabou a sociedade, cada um faz o que quer, o que quer, cada um sai e mata e rouba, entendeu, é barbárie, pessoal, é selvageria, acaba a sociedade, e o filme ilustra isso de uma forma muito, muito boa, muito pertinente, o filme é bom nesse sentido, mas, claro, a gente tem que ler, entender o filme, você tem que ter olhos para ouvir e ouvidos para ouvir, o que o filme está querendo dizer, desse perigo, como as coisas, rapidamente, pessoal, elas, é a lei da segunda termodinâmica, da entropia, as coisas, elas de repente, sabe, aquela coisa, para você fazer uma janela, demora muito tempo, você tem vários processos, agora, para fazer, é fácil, é só você pegar uma pedra, você joga, quebrou, não é um processo demorado para começar, não, quebrou, já quebra, entendeu, você degringola, então, eu acho esse filme muito interessante, para vocês assistirem, é um filme forte, é um filme pesado, é um filme que, mas também não é nada disso, é um filme, já tem gente exagerando, sai, ai não, sendo cinema, tem filmes muito mais pesados, é um filme que, psicológico, assim, mais pesados, visualmente, para chocar, não, mas é um filme que, psicologicamente, ele realmente, ele te propõe muitas coisas, ele te questiona, e ele te, claro, por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui, para oferecer para vocês, uma cartela, um óculos, porque você, vai assistir já, com um olhar, vendo, buscando essas questões, porque, o filme, ele exatamente trata isso, sobre, sabe, a questão da sociedade, do mal da sociedade, da onde esse mal surge, que vai até o indivíduo, e da onde que surge o indivíduo, e ai pessoal, não tem como a gente fugir, da metafísica, né, porque, é aquela história, o que que, haveria uma redenção, para esse personagem, haveria um momento, em que ele poderia, esse processo, poderia ser interrompido, sim, haveria, sem, que ele, né, parecer, piegas, mas o que, se ele, encontrasse amor, né, se ele, se ele tivesse sido entendido, se ele tivesse tido uma boa, uma boa criação, novamente, existem pessoas, que, órfãos, órfãos, né, que foram, abusados, de repente, sexualmente na infância, que foram abusados, né, de violência, e que, não necessariamente, viram criminosos, nem, nem, psicopatas, nem nada disso, agora, para essas pessoas, e para, não só elas, que é um extremo, mas para nós, que como eu disse, todo mundo, sofre, todo mundo pode ficar ressentido contra a vida, todo mundo pode, chegar um momento e falar assim, não, eu, sabe, eu cansei, agora eu não vou mais, respeitar a lei, eu não vou mais, respeitar a Deus, agora eu, eu vou, eu vou romper, e eu vou, exercer força, isso é o que é o tal do niilismo, né, o que o Nietzsche falava, se você mata Deus, se você destitui Deus, se você fala não, se você está também, ao mesmo tempo, você está abrindo mão da lei, tá, a vida perde sentido, vira um caos, e aí, é, você cai nos impulsos baixos, né, você cria, você cai no que é, animalesco, naquilo que é demoníaco, né, nesse sentido que a Bíblia fala, naquilo que é animal, terreno e demoníaco, né, Paulo fala, então, é, em que momento poderia, é, é, porque, exatamente nesse momento, que o pessoal, pessoal, né, muitas vezes, pessoal, pessoal, muitas vezes as pessoas banalizam a questão da figura exatamente de Cristo, que é a oportunidade que qualquer indivíduo tem, né, de conseguir, é, se, em, eu estou usando termos aqui, é, psicológicos, né, se identificar com, com Deus, mas, é mais do que isso, realmente é, é incorporar, né, é que, sabe, é que esse mal que você sofreu, que você quer retribuir, que você quer se vingar, ao passo que você, que Deus entre em você, que você se identifica com Jesus Cristo, né, e que Ele fala, olha, eu levo a tua dor, essa dor que te feriram, você não precisa ferir alguém, né, dá pra mim, né, eu levo, eu recebo essa tua dor, em troca eu te dou o meu amor, né, em troca você tem o meu perdão, pessoal, isso, literalmente, isso nos transforma, transforma a nossa mente, transforma a gente internamente, né, a gente, a gente reproduz aquilo que, né, o que a gente sente, o que tá dentro da gente, então, é, é a grande diferença, pessoal, é o que recupera, drogados, é o que recupera, sabe, criminosos, que são pessoas exatamente que estão, foram, talvez, magoadas, e que estão, abriram mão da lei, e estão operando, naquilo que é o mal, que é o crime, que é, não é, geralmente, sabe, ferindo os outros, continuando a ferir os outros, então, em algum momento, isso tem que ser, o mal tem que ser quebrado, não é, e o mal é quebrado, exatamente, quando você, se entrega, pra Deus, né, porque você tá nesse estado, de necessidade, e a palavra, o verbo, ele vem te transformar, ele vem te reprogramar, vem te, sabe, te curar, te trazer, sabe, o verbo divino, em vez do verbo demoníaco, maligno, que te envenena, que te leva pro mal, é o verbo que te restaura, né, é o amor, que, por exemplo, o personagem do Coringa precisava, né, que no filme, como eu falo, é uma construção, ele não encontra, mas que na vida real, ele poderia, e que pessoas encontram isso diariamente, né, eu acabei de ouvir, né, de um pastor que eu conheço, que ele foi pregar numa, pra uma gangue lá em El Salvador, pra uma gangue de, de pessoal, pessoal barra pesada, criminoso, ele foi lá, e as pessoas se convertendo, tendo esse momento de o que? de se reprogramar, de independente da infância que teve, do sofrimento, aquilo que faz com que ele queira se vingar, do que queira se vingar com a sociedade, do que queira se vingar com a vida em si, né, o que muitas pessoas, né, o psicopata que vai lá e mata, muita gente se mata, mata gente desconhecida, o que? Que ele tá querendo se vingar contra a própria vida, né, é uma, é uma, o pessoal tá tão ressentida, que ela quer, não basta só ela se matar, ela quer causar sofrimento nos outros também, pra trazer os outros, pra mesma condição dela, de sofrimento, ela fala, eu tô sofrendo, eu não quero estar sofrendo sozinho, todo mundo vai sofrer comigo, né, e, querendo ou não, é isso, pessoal, e a gente tá vivendo nesse, nesse momento, né, que o filme retrata, né, que é um momento que, claro, né, muita gente ainda é econômico, ainda causa, mas assim, nada justifica, pessoal, nada justifica o mal, né, como no personagem, não é a vitimização, nada justifica, sempre você tem um momento que você pode, escolher, independente do que for, né, a Bíblia diz, mesmo que sua mãe, te abandone, eu não te abandonarei, né, o que pode ser, né, o mais traumático, é, por mais que a gente, muitas vezes, você não consiga receber amor, né, daqui, né, nesse plano, no plano horizontal das pessoas, dos amigos, você tem um plano vertical, e é o que não falha, e é o, e é o, sabe, e é, e é o amor que te transforma, realmente, né, então é isso, pessoal, é um, assim, é um filme que vale a pena assistir, né, como, é um filmaço, como filme, como cinema, incrivelmente bem feito, incrivelmente, na direção, as locações, enfim, né, aí eu posso falar, ficar um, mais uma hora falando só da parte técnica do filme, realmente é o filme, né, da parte dos quadrinhos também, toda a relação com os quadrinhos, que é muito, é muito bacana, mas o filme, como comentário social, como arte, como, como o que o, né, o que uma obra de arte representa na sociedade, é um filme muito, eu acho que o valor dele é esse, é um filme muito, é, oportuno, no momento, sabe, ele vem no momento que existe essa discussão social, existe, a gente tá, sabe, a gente tá meio que no, numa balança aí, que pode, sabe, pode, o caldo pode entornar em qualquer momento, já entornou no sentido da, mas a gente, por exemplo, aqui, pessoal, estamos, estamos num esforço do que, né, do restabelecimento exatamente da lei, do que é lei, para que, para que a gente, para que o país consiga funcionar aqui, isso é um, na verdade é um clube, é um monte de gente que mora no mesmo lugar, fala a mesma língua e que, fala, olha, todos somos brasileiros, e tem uma, uma coisa, um mínimo denominador comum que unifica a gente, né, e vamos concordar, vamos, vamos todo mundo com, ninguém sabe, aquela coisa, os direitos, deveres, o meu direito, começa onde, o teu termina, respeito, coisas que eram básicas, né, pessoal, eram muitas vezes ensinados pelos pais, mas isso, muitas vezes as famílias não fazem isso, a escola não faz mais isso, educação moral e cívica, a sociedade, a mídia não faz mais isso, em grande parte, né, poucas obras, né, obras reforçam essa questão, e a sociedade, e daí você vive num mundo que tem criminalidade, que tem desemprego, que tem tudo, por que será, né, então isso a gente tem, né, eu acho que no Brasil falando especificamente, a resposta das pessoas foi na eleição do Bolsonaro, queira você ou não, por que, simbolizava o que, um cara, um ex-militar, alguém ligado à lei, a gente precisa, o país está desgovernado, está a criminalidade, quem deveria nos representar, nos roubam, não tem outra palavra para falar, são criminosos, criminosos, só que isso que é o perigo, pessoal, porque, né, e chegando à questão do supremo, né, a população vai se cansando, então eu já tenho vídeo de gente falando assim, é, mas eu, eu roubo, mas se eles roubam, né, o exemplo, se eles roubam, por que eu não posso roubar, né, se eles, se não existe lei, né, por que eu também não, eu não, então, aí pessoal, aí, aí é, cada um sai na rua, com a, né, vai, vai, assalta, e vira uma, vira uma selvageria, né, e é o que o filme mostra, o Coringa mostra, né, e daqui a pouco vai aparecer o Batman, tá, pra o que? Pra restaurar, né, restaurar, e daí, depois de restaurar, você tem que o que? Preservar, que é um sinônimo de conservar, então por isso que o conservador é o que mantém a sociedade, né, é o que mantém, sabe, o que preserva, porque se não, vira, vira o caos, né, pessoal, então é isso aí, é, vale a pena, né, de repente se eu, né, se eu lembrar de umas coisas, eu falo mais pra frente, mas enfim, o filme, bem, vale muito a pena, é, em vários, em vários níveis, como cinema, como, né, como obra de arte, como, né, como o que representa, socialmente, né, culturalmente, bom, modéstia à parte, também tem muita coisa legal aqui nesse sentido, tá, que vale a pena, serve como reflexão, então deixo aí meus quadrinhos pra vocês, um outro dia, Aurora, Caos, Comunhão, todos falam dessa escolha, né, em algum momento que o indivíduo, que você tem que ter, em, sabe, em que lado que você tá, em que time que você tá, né, com quem que você alia, e o que que passa, se a lei passa no, né, dentro do teu coração ou não, tá bom, pessoal, então, boa semana pra vocês, até quinta-feira, Deus abençoe, entre na página aí pra conhecer os quadrinhos, é, recomendem, dê o clique no sininho, vejam as playlists, tá bom, e até quinta-feira. Tchau.